Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso encontro semanal de poesia e é sempre uma alegria recebê-los. Os poetas de ontem serão os poetas de sempre. Gosto de pensar que poetas não morrem. Eles fecham os olhos para entardecer. Sentir é experimentar emoções por todas as portas do corpo. É perceber o mundo ao nosso redor por meio dos sentidos. Isso envolve a experiência subjetiva de emoções como alegria, tristeza, medo, amor, entre outras. Sentir é uma parte fundamental da experiência humana e desempenha um papel importante, como interpretamos e interagimos com o mundo. Autora da frase O Belo é Sentir Hoje, Cora Laos Simas está entre os chamados poetas jardineiros. Porque tanto poetas quanto jardineiros moldam seus espaços e palavras para transmitir mensagens ou emoções. Foi escritora pouco conhecida e seu único livro editado foi A Saudade Olhada de Perto, Poesia e Crônica, publicado pela editora Laos. Cora Laos Simas nasceu a 23 de julho de 1915 em Tijucas, Santa Catarina. Filha de famílias tradicionais tijucanas. Casou em 1949 com Luiz Pedro Simas, também de família da região de Tijucas. Era irmã de Ruth do consagrado escritor catarinense Arrilaus. Foi estilista, jornalista, cronista e poeta. Faleceu em 3 de janeiro de 1969, em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje leremos Sinto na pele E compara leve brisa ou pluma Que se nos tocam Dão-nos impressão de nada Uma sutil fragrância Por demais amada Inconsistente Mas felicidade em suma Sinto na pele E de maneira alguma Estou mentindo No entanto, cria amagorada Por existência reta O débil caminhada Não existir felicidade Não Não existir nenhuma E hoje aqui eu sou Gozando esta fragrância Vi-me galgando distante da infância Os degraus todinhos de uma vida inteira E se não fui feliz Pra que chorar Bendigo ter sobrado a minha pele Da algum amigo O cheiro da felicidade verdadeira Amém 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 Amém. Amém.